Comigo! É claro que isso vai ficar com você, você tem que esconder isso aqui, não deixa a CNEPSON vez. Se ele encontra esses documentos, a gente tá ferrado. Lena do céu, eu acho que o seu CNEPSON descobriu tudo. Descobriu o que, Pedro? A nossa alfaça, a lenda que a gente colocou a empresa no nosso nome, os desfalques. Eu tô desesperada, ele não pode descobrir isso, a gente tem que esconder as provas, destruir. Não sei. Isso vai ficar com você. Comigo? É claro que isso vai ficar com você, você tem que esconder isso aqui, não deixa a CNEPSON vez. Onde é que eu escondo isso? Se ele encontra esses documentos, a gente tá ferrado. Tá, eu já tive uma ideia, já sei onde eu vou guardar. Bico calado, pelo amor de Deus. Eu vou ficar em silêncio, você também tem que ficar. Tá, eu vou lá. Como é que o seu CNEPSON pode ter descoberto? Dona Socorro, é o seguinte, ó. Tô desconfiando que tá acontecendo alguma coisa na empresa com Pedro e Lena. A senhora vai ficar de olhos bem a pé. A senhora será os meus olhos aqui na empresa. Qualquer desconfiança, é só me falar. Pode deixar, seu CNEPSON. A senhora vai ter um aumento. Um. Meu Deus, onde é que eu escondo isso? Tem que esconder que quando eu for pra casa eu pego. Já sei. Deixar bem embaixo. Pronto. Aqui ninguém descobre. Quando eu for pra casa eu pego. Menino, seu CNEPSON, tava certo mesmo. Peguei esse sacaninha. E aí pessoal, então assim, pra comemorar essas mudanças que virão por aí. Porque vai vir muita mudança, né Pedro? Coisa boa, né, seu CNEPSON. Eu vou lá pegar, tá? Pra vocês? Um bolo aqui? Qual o problema de ter um bolo? Ele não desconfiou de nada. Lena, acabou com os documentos. Eu escondi dentro do forno, Lena. Quando eu fosse pra casa eu não podia saber com esses documentos. Então eu tive que esconder no lugar mais inóspito. Não, não, não. Tô acreditando nisso. Lena, mas eu tinha que esconder, Lena. Olha só, que delícia. Tem gosto sabe de quê? Demissão de vocês. Vocês achavam que eu não descobri isso daqui, é? Vocês esconderam no lugar errado. Na hora errada e pra pessoa errada. Seu CNEPSON, como é que o senhor soube disso, seu CNEPSON? Essa empresa tem olhos. Esses olhos são todos meus. Seu CNEPSON, mas a gente pode justificar isso aqui, seu CNEPSON. Seu CNEPSON, conversa a gente. Lena, foi você que falou pra ele, não foi? Claro que não. Foi você que foi abrir o bico. Meu Deus do céu, ele vai demitir. Ele vai botar a polícia atrás da gente, Lena. Tu acha que eu vou me entregar? Olha, calma a boca. A gente tem que fugir. Fugir daqui o mais rápido possível.